Não sento na surat Como? Não é superstar? Não você instala? Bl Internet, eu já instala! Não você instala, não você instala! Não espalha voce na surat Vem lá, vem lá. Letra! Detra a sua raiva. É a sua raiva! É a sua raiva! É a sua raiva! É a sua raiva! É obra! É a sua raiva! Seja a sua raiva! Vamos lá, o nosso raiva! Eu não presento!